É treta, colegas, é treta! E mais um 2 em 1 pra vocês, dois babazinhos em um só vídeo. Vamos falar dela, a musa do conteúdo de qualidade deste canal, Virgininha, la madre milagrosa e suas aventuras, que, gente, ela falou do Rezende de uma forma tão bacana, até escorreu uma lágrima, só joguei. E vamos falar de Ana Moscone, João Rezende, nosso Joana, que estavam fazendo stories e deu pra ver uma camisinha no chão do quarto deles. Babado! Vem comigo que eu vou contar tudo pra vocês. É nóis! E aí, galera, tudo bom? Mano! Mais um videozinho pra vocês aqui no ar, meus amores, e hoje, dois em um, dois babazinhos em um só vídeo. Vamos começar com a musa deste canal, musa do conteúdo de qualidade, Virgininha, la madre milagrosa e suas aventuras. E o que, gente? Ontem não teve tretas envolvendo Virgininha. E eu fico em abstinência real, colegas! Porque dia sem Virgininha tretando não é um bom dia só, joguei. Mas hoje ela voltou com tudo. Gente, a Virgininha, ela chegou a 12 milhões de seguidores no Instagram. Vocês ouviram bem, colegas? Não é um milhão, não. Não é 100 mil. Não é 3, não é 5, não é 10. É 12, colegas! Quando eu falo pra vocês, gente, que Virgininha é sucesso, é porque é, gente. É surreal o tanto que só se fala em Virgininha, o tanto que todo mundo só pensa, fala. Tudo é Virgininha na internet, gente. E os números provam isso, né? Ela não para de ganhar seguidores, números, engajamento, visualizações, tudo muito alto, né? E aí, ela fez alguns stories agradecendo os seguidores, claro, por esses 12 milhões, que é um número muito grande, né? Ela falou o tanto que ela é grata, todo mundo que segue ela. Eu te sigo, viu, Virgininha? Me agradece só, joguei. Foi muito bacana, ela foi super fofa com os seguidores, mas uma coisa que chamou muita atenção nos stories de Virgininha foi o Rezende, porque ela falou sobre o Rezende. Ela falou que isso tudo começou graças ao Rezende, que ela é muito grata a ele, porque antes dele existir na vida dela, ela pensou em desistir várias vezes. Ó, gente, eu não sabia disso, não. Virgininha pensou em desistir várias vezes, né, de ser influenciadora, tal. Imagina se ela tivesse desistido, colegas! O que seria do meu conteúdo de qualidade, só joguei? Virgininha, a gente é time treta, então não desista nunca! Glória, o Buda, a Rosa, tamo junto! E aí, gente, ela fala com muito carinho do Rezende mesmo, e eu gostei de ver a gratidão que ela tem por ele, por tudo que ele fez por ela. Vou jogar os stories, depois a gente comenta. Joga! E aí, minha homenagem de 12 milhões no canal, gente. Desde que eu acordei, eu tava pensando, mano, o que que eu vou postar, que eu vou conseguir demonstrar 1% do que eu tô sentindo? Nenhuma foto vai mostrar isso, nenhuma foto vai transparecer isso pras pessoas. E aí, eu pensei no vídeo, que foi onde tudo começou, meu primeiro vídeo no canal. Claro que durante minha trajetória, eu já pensei em desistir muitas vezes, mas... Quando eu tava desistindo, apareceu o Rezende na minha vida, todo mundo sabe que eu sou muito grata a ele, muito, muito grata mesmo. E, enfim, eu conheci ele, entrei pra agência, e desde então, eu nunca mais pensei em desistir e graças a Deus que eu não desisti, gente. Graças a Deus. Sou muito, muito, muito feliz por isso. Quatro anos trabalhando com isso e sinto que eu tenho muito ainda pela frente. Muito, muito, muito. O que me deixa muito feliz ter todos vocês aqui comigo. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, que eu vou estar sempre fazendo o meu máximo pra conseguir agradar a todos, pra conseguir trazer conteúdo pra todos, entretenimento. E é isso, gente. Desculpa se alguma vez eu errei. É normal errar. Todos erram, mas não erram. E muito obrigada por todo mundo que não desistiu de mim nesses erros. E por todo mundo que tá aqui, por todo mundo que tá chegando. Sejam bem-vindos. Saibam que vocês são muito especiais e que eu faço questão de falar isso com vocês todos os dias. Porque eu acho que ninguém tem bola de cristal pra adivinhar o que o outro sente, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre falando sempre demonstrando nosso amor, carinho, gratidão. E por isso, todos os dias eu tô aqui pra lembrar vocês que vocês são especiais. Muito especiais. Sem vocês eu não seria absolutamente nada. E nunca se esqueçam disso. Hoje eu tô onde eu tô e com certeza você, se você quiser, você também consegue. E é isso. É só isso. Eu não sei mais o que foi. Mano, que babado rosa. Pois é, gente. Achei super fofa a Virgínia aí falar do Resende porque, né, muita gente que começa a aparecer, né, que cresce através do canal do Resende não é grato. Depois, né, não quer nem saber e tal. Já conquistou a fama e tá tudo certo. E eu achei bacana ver a Virgínia falando do Resende porque realmente foi ali que ela começou, gente. Foi ali que ela se tornou a Virgínia Fonseca. Então, realmente, ela deve muita coisa ao Resende. Então, achei muito bacana aí ela citar ele. O que vocês acharam disso? Os Virzende aí que eu sei que tem muito Virzende ainda. Aqueceu um pouquinho o coração de vocês. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês que eu quero muito saber. Tá gostando desse vídeo? Não esquece de dar um joinha. Colegas, ó, senta o dedo rosa nesse like. Eu confio em você. Confio no meu time de FB e Rosa. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Vídeos novos todos os dias aqui no canal pra vocês. Então, se inscreve aqui embaixo pra você não perder nada. Ah, aproveita e ativa o sininho. Clica no sininho aqui embaixo que toda vez que enviar vídeo pro YouTube, o YouTube te avisa. Vem fazer parte do nosso time de FB e Rosa que só cresce a cada dia e tá sempre o quê? De olho nos coleguinhas. Vamos agora ao babado número 2 desse vídeo. Que babado! E vamos falar deles, né? Esse casal que a gente ama. Ana Mosconi e João Resende. O nosso Joana, que também, né, envolve Resende. Tudo da galera ali do Resende. E, gente, que Joana tá junto, a gente sabe. Que eles tão namorando, a gente sabe. Já teve o pedido de namoro. A gente sabe de tudo. E, claro, que quando a gente fala de dois adultos, gente, é claro que eles fazem coisas, né? Coisas que adultos fazem. É natural. Eles são dois adultos. Eu entendo que eles têm um público mais infantil e, às vezes, choca essas notícias. Mas, gente, eles são dois adultos, sabe? E aí, o Instagram Muhammad Valadares postou que a Ana tava fazendo stories e ela mostrou que o quarto dela tava uma bagunça e tal. Aí, na hora, ela falou assim, tem coisa aqui que eu nem posso mostrar. E essa coisa, gente, acabou vazando. Essa coisa apareceu nos stories, gente. Eu vou jogar pra vocês e depois a gente comenta. Joga! Vamos tampar que tem coisa que não deve mostrar. Vamos estar tampando, né? Mas essa parte aqui, ó... É sua também. Não, é minha. É sua. É sua. Daí-me proteção. Daí-me proteção. Mano do céu! Pra quem não entendeu, colegas, era um pacote de camisinha no chão do quarto aí da Ana e do João. Mas pelo menos tão se protegei do colega, só joguei. Vou ler pra vocês o que o Instagram Muhammad Valadares postou. Hoje, a Ana Moscone postou em seu canal um vídeo com o João Rezende. Ah, foi um vídeo, gente. Não foi stories, não. No começo do vídeo, como ela mesmo fala e mostra o quarto estava uma zona bagunçada e tudo mais. E ela fala vamos tampar que tem coisa que não deve mostrar. Então, eu separei o trecho do vídeo apenas pra mostrar como é a vida de um casal apaixonado. É bom amar, né, gente? Ter alguém pra amar com segurança e, como sempre, estar protegido. É isso, gente. Eles são um casal. Eles fazem tchu-tchu-tchu e que bom que eles estão se protegendo, né, gente? Então, eu acho que não vai ser dessa vez que vai vir um Baby Joana. O que vocês acharam de tudo isso? Comenta aqui embaixo também a opinião de vocês. Colegas, ó, crianças, não fiquem assustados, tá? Que o Tia Adri acho que não é camisinha, não. Acho que é um pacote de tempero de miojo. Só joguei. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar o que vocês quiserem. Então, bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treta, eu tô aparecendo. Beijo, beijo, beijo. Eu amo muito, muito, muito vocês e fui! Fuuu!